Olá, estou aqui para mais uma aula de divisão. Sou aqui o professor Gisselino. Temos a aula da ObMap 2021 nível 2. Eis a questão. Qual é o resto da divisão de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes reticências vezes 13 mais 14 dividido por 4? Esse por indica uma divisão. Bem, nós sabemos que em uma divisão, nós temos os termos da divisão. Quais são esses termos da divisão? São o D maior, no caso D maiúsculo, ele vai indicar o dividendo. Igual, o D menor vai indicar divisor. O Q vai indicar quociente. E o R vai indicar resto. Então, esses aí são os termos da divisão. Pensando nisso, a ObMap coloca seus termos. Portanto, nós sabemos que 1, 2, 3, 4, 13 e 14 representa o quociente da divisão. E o 4 representa o divisor. Numa divisão também, que o resto é maior que o divisor, nós devemos prosseguir sempre dividindo. Até que o resto se torne menor ou igual ao divisor. Então, para isso, nós devemos calcular usando os termos da divisão. Logo, nós temos que representar, só para entendimento, D dividido por 4. O D é o dividendo. E o 4 vai representar o divisor. Quem é o quociente? É 1, 2, 3, 4 até o número 13. Mas como não preciso mais colocar esses números no quociente, eu devo apenas representar o restante dos números. No caso, o 14. O 14 agora vai representar o dividendo. E vou prosseguir com a divisão. Já tenho o divisor. E agora eu vou dividir o restante por 4. 14 é maior do que 4. Então, dá para dividir. 14 dividido por 4 vai dar igual a 3. Ou seja, 4 cabe 3 vezes dentro de 14. 12 multiplicamos 3 vezes o 4, que dá 12. 12 para chegar em 14, faltam 2. E observamos que o 2 é menor do que 4. O resto é menor que o divisor. Portanto, aqui chegamos ao final. E a questão pede qual é o resto da divisão. Então, o resto da divisão é o número 2. Alternativa A. O resto da divisão é o número 2. O resto da divisão é o número 1. Música